Fala galera, começando mais um vídeo, eu sou o Aleixo, criador do conteúdo aqui do canal do YouTube Peço pra você no início desse vídeo prestar muita atenção porque o assunto é sobre a Baby Doge Coin Muita gente aí gostando desse token, esse token tá em alta, muita gente, a comunidade tá crescendo E eu vou falar o porquê eu acho que não vai demorar muito a Binance vai anunciar esse token na sua corretora aí, tá bom? Mas antes de entrar no assunto e falar pra vocês o porquê que eu acho que a Binance não vai aguentar a pressão E vai trazer aí o token pra corretora, eu peço pra você se inscreve se você ainda não é inscrito no canal O canal só tá começando, conteúdos aí relevantes pra você que gosta do assunto de criptomoedas, token, NFTs, protocolos Tudo que envolve aí a internet no mundo das criptomoedas Fique ligado que eu vou estar trazendo aqui pra vocês em notícias criptomoedas, tá bom? Seja muito bem-vindo e peço pra você no final desse vídeo não deixar de deixar aquele like Pra ajudar também ao YouTube entregar o nosso conteúdo E isso mostra pra gente que o conteúdo tá sendo relevante A gente se esforça mais e mais cada dia que passa Pra gente trazer o conteúdo aqui que vocês possam entender E possa ir atrás e estudar o que a gente vai passar aqui pra vocês, tudo bem? Primeiro eu quero fazer uma analogia aqui antes de entrar no assunto Baby Doge Depois a gente vai falar da Shiba Inus também, eu quero fazer uma comparação entre as duas Mas no vídeo de hoje eu quero fazer aqui no começo uma analogia Vamos supor que você tem uma mercearia ou um mercado Você tá vendendo lá um tipo de mercadoria E de repente, vamos supor que é um refrigerante Você tá vendendo vários refrigerantes E você tem vários, vários refrigerantes E de repente você vê que o seu concorrente mais perto do bairro ali Você vê que ele tá tendo um refrigerante diferente Que todo mundo tá indo atrás Todo mundo tá gostando, todo mundo tá falando bem Todo mundo tá comentando que o refrigerante é bom, que é gostoso Todo mundo tá aceitando bem no mercado O que eu quero dizer com isso? Você não vai querer ficar pra trás Você vai atrás do fornecedor E vai querer ter essa mercadoria, esse refrigerante na sua prateleira Por quê? Porque você vai obter lucro com isso É o que tá acontecendo com a Baby Doge Coin É isso, é simples, tá? Se faz sentido pra você, já deixa o seu like aí no começo desse vídeo Porque é bem importante você entender isso O que tá acontecendo com a Baby Doge Esse assunto, tá? Esse assunto Tá sendo muito comentado Esse token Muito comentado mesmo O pessoal, a comunidade Quem tá no meio das criptomoedas Dos tokens, dos protocolos Dos jogos de NFT Tá comentando sobre Esse token Baby Doge Coin O seu... Vamos entrar aqui na página Só pra vocês verem Aqui fala O Baby Doge Coin aprendeu alguns truques e lições com seu pai Doge Meme Doge Uma nova criptomoeda criada por fãs da comunidade online Doge Meme Então aqui tá falando um pouco, né? Da comunidade É o que eu tô falando A comunidade é enorme E eles tão usando a hashtag Baby Doge na Binance Essa hashtag tá sendo muito usada Então a Binance Ela não vai querer ficar pra trás Por quê que acontece? O motivo que eu acho que não vai demorar muito tempo Que vai ser anunciado esse token na Binance Por quê? Como tá em alta Todo mundo tá fazendo holder desse token Mais de 900 mil holders Fazendo aí seus investimentos Apostando na alta nessa Baby Doge Coin E de repente A Binance vai ver uma oportunidade De ter os seus lucros Por quê? Ela ganha com transações Ela ganha com compra e venda Dos usuários da carteira Da corretora Então Se eu vou lá Faço uma transação Eu tô pagando uma taxinha Pra Binance E no caso A Binance Quer ter o lucro É igual o seu concorrente de mercado Que eu dei agora no início Se o seu concorrente Tá tendo lucro Você vai querer ter lucro também E atualmente A Baby Doge É uma das moedas aí Que tem mais crescido A sua comunidade E os holders É mais de 900 mil Então a Binance Sabendo disso Ela não vai querer ficar pra trás Ela vai querer Entrar Colocar ela na sua Carteira Na sua corretora Dar a opção Pro cliente Fazer seus investimentos Nessa moeda Nesse token Consequentemente Vai vir o seu lucro Ela vai obter lucro Das duas partes Quem compra Quem vende Quem faz as transações Quem faz um trade Então Quem vai deixar em holder também Bem importante E Pode ser que atraia também Mais clientes Pra própria corretora Porque Se tem a Baby Doge Querendo ou não Se você tá começando Você vai escolher Se você tá atrás da Baby Doge E tem na Binance Você vai querer abrir conta na Binance Tá Então é esse o vídeo de hoje Eu queria deixar aqui Essa explanação Essa explicação pra vocês E o motivo que eu acho Que não vai demorar muito tempo Ela vai Ceder a pressão da comunidade Muitos comentários aí Quase todos Comentários Do Das páginas Da Baby Doge Aí É comentário A hashtag Baby Doge Coin Na Binance Então se você apoia Também já deixa aqui Nos comentários Que isso aí vai ser De grande valia E isso vai engajando E de repente A Binance Vai começar a ver Esse daí E com certeza Vai causar aí Uma pressão psicológica Pra eles começarem Também a pensar Que seria uma boa Eles ter o mais breve possível Colocando aí A Baby Doge Como um token aí De negociação Na corretora Tudo bem? Esse é um vídeo bem rápido Pra vocês aí Falando um pouco Sobre esse assunto E lembrando que Eu falei de 900 mil Holders Em Baby Doge Na Shiba Inus Também tem É equivalente A essa mesma quantidade Então Olha só a grandeza Como que a Baby Doge Tá se aproximando Da Shiba Inus Muito rápido Tá crescendo Na mesma velocidade Então eu acredito Que essas duas moedas Quem tá começando Vai procurar E se ele não tiver Na corretora Acaba aqui Perdendo o cliente Então Por esse motivo Eu acredito muito Que como A Shiba Inus Foi anunciada E foi aceita Na corretora Binance Não vai muito longe A Baby Doge Também vai ser anunciada Pra alegria da galera E da geral Beleza? Então mas era isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se você aprova O nosso pensamento Se você concorda O que nós falamos aqui Deixe o seu like Que é muito importante Isso também Ajuda a nós Entender que o nosso assunto Tá sendo relevante E nós vamos procurar Trazer cada dia Mais assuntos aqui Sobre criptomoedas E assuntos em alta Sobre os investimentos Na tecnologia Da criptomoeda Do blockchain E assim por diante Tudo bem? Até o próximo vídeo Um grande abraço Fiquem todos com Deus E fui!